Olá pessoal, bem vocês? Espero que sim! Hoje vamos falar sobre os artefatos mais misteriosos do mundo! Hoje na era da tecnologia e informação, vivemos o paradoxo entre as possibilidades de se comunicar e pessoas reais cada vez mais distantes. Então pensamos que não existe muito mais a ser descoberto, mas alguns artefatos ainda são um grande mistério para os cientistas. Vamos falar de alguns que vão te deixar curioso! Objetos que já foram investigados por vários estudiosos e até hoje, continuam sem resposta. Alguns não se sabe nem a utilidade! Então se prepara porque tem uma cena mais uma, olha o Enrique! Segundo a ciência, o homem tem alguns milhões de anos E a civilização, algumas centenas de milhares de anos Existem algumas evidências de que a ciência convencional pode estar errada Mostra que a história da vida na Terra pode ter sido bem diferente do que nos disseram Uma descoberta surpreendente foi encontrada na África do Sul Esferas sucadas Foram encontrados dois tipos de esferas, medindo aproximadamente uma polegada de diâmetro Esferas de metal de origem desconhecida E algumas são gravadas em três sucos paralelos ao redor do Equador Nos dois tipos de esferas encontradas Um é um composto de metal sólido azulado com manchas brancas E o outro é oco e preenchido por uma substância esponjosa Essa rocha onde se encontraram é pré-cambriana Pré-cambriana é o período de tempo desde a formação da Terra mais de 4 bilhões de anos atrás É mistério quem fez essas esferas e com qual finalidade As Pedras de Ica Em 1930, o Dr. Xavi Caveira recebeu um presente muito curioso de um fazendeiro O médico ficou surpreso e começou uma coleção que chegou a 1.100 pedras As pedras têm cerca de 500 a 1.500 anos Ficando conhecidas como as pedras de Ica Elas exibem desenhos com indicação sexual Alguns retratam ídolos e outros descrevem cirurgias de coração aberto e transplante cerebral Mas o que mais surpreende são as representações de dinossauros Tem Brotossauros, Tegossauros e Pterossauros A autenticidade das pedras ainda não foi comprovada e também não foi descartada O Mecanismo de Antiquitela Um artefato misterioso foi encontrado por Merguladores a 1.900 Em um naufrágio na costa de Antiquitela Uma pequena ilha grega Em meio a estátuas de bronze que parecia ser a carga do navio Um tipo de mecanismo, um pedaço de bronze já corroído O objeto foi feito em 80 antes de Cristo Foi descoberto que se tratava de algo bem mais complexo do que se imaginava Contendo um sistema sofisticado de engrenagens muito diferentes Até 1575 ela era desconhecida Também não se sabe quem a construiu Mas foi atribuído a Arquimedes a construção deste aparelho Este aparelho é preciso em calcular A órbita solar e lunar Mais a órbita de 5 planetas ao redor da Terra Além de ser capaz de prever eclipse lunar e solar por séculos à frente A bateria de Bagdá Ela foi encontrada nas ruínas de uma odeia Que se acredita ter sido entre 248 antes de Cristo e 226 depois de Cristo O dispositivo se baseia em um vaso de barro contendo dentro dele um cilindro de cobre com uma barra de ferro oxidada Os especialistas chegaram na conclusão que o dispositivo precisava apenas Ser preenchido com líquido, ácido ou álcool Para produzir uma carga elétrica Pode ter sido utilizada para galvanizar objetos como ouro A questão é porquê e como essa tecnologia se perdeu E como foi descoberto há 1800 anos? Hum, me responde! Pessoal, se vocês gostaram, a gente vai fazer uma continuação E é só gostar do vídeo? Se gostou, deixe quem é aqui para fortalecer Se não é inscrito ainda no canal Se inscreve, amiguinho Cuida a página no Facebook E me siga no Instagram Arroba, hora do, é de que Tchau só, até o próximo vídeo Tchau, tchau